Oi 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 bom dia galera eu tenho muito sol para tomar café da manhã agora eu sei que é algo para comer não há 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 mas ele foi bem comigo tem que ser tem que comer árvore a folhas de árvore é minha 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 galera se gostarem do vídeo comentem aí deixem um like e se querem que eu trago mais vídeos assim comentem aqui galera comentem não vai comentar tem uma missão para vocês galerinha conseguem bater a meta de de mil inscritos no meu canal aqui é vizinhos que eu só tinha na mão olha aqui além do trem aqui é subida onde eu passo aqui o trem tá parado eu posso passar olha eu saio daqui vou só vou aqui mas não há perigo nenhum do trem passar aqui não há nenhum perigo galera isso eu vos garanto ok ai desculpa carro então vamos tá subir agora querem entrar no trem então tem cinco segundos para começar galera 1 2 3 4 5 tempo acabou sim pedro eu quero entrar no trem vamos lá entrar no trem este é o trem uou galera termina só isso aqui vamos fazer umas coisas legais ok galera que galera então mora lá subindo meu carro e olha espécie de vagões de galera como é que o trem eu não consigo levar 2 2 2 e conseguiu isto com tentores de uma vez é impossível é que é isto galera eu já não sei como é que eu posso subir lá em cima eu não tenho Agora eu quello para poder subir vou subir vai subir ai 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 passa! 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 Ai! 10 collectingена enemies alheio vem embora para colocar o trem Você tem que deixar pra ver onde eu tenho que alheioINS Ah ai 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 agora vou acabar com uma super boa cidade e mostrar o meu condomínio, galera ok galera, pode abrir ok galerinha, estamos a chegar aqui em casa, então, pode abrir? ok, obrigado agora vou chegar na minha casa agora vamos explorar as casas, ok galerinha? quero mostrar como é incrível galera, se vocês gostaram deste mundo, destas coisas todas, dos carros, de tudo isto, dizem nos comentários tem 5 segundos e eu vos dou, no final, eu vos dou o nome do aplicativo, ok? 1, 2, 3, 4, 5, então, deixa aí o seu comentário galera, vamos lá, vamos lá entrar, galerinha, então nas casas tem baús, onde vocês podem guardar coisas, formália, este baú talvez, banca de trabalho, banca de trabalho, o que é isto? e uma bigorna agora, para mostrar assim, tá galera? aqui em cima tem uma cama muito soltitona e aqui tem um tipo de escritório, um laboratório, vocês é que sabem como é que vão chamar, mas para mim é um escritório porque sempre que eu quero um escritório no meu quarto galera e aqui é a baranda, estão a ver galera? então vou descer, vou fazer um corte aqui, vou descer e por fim galera, aqui temos a piscina olha ai galera, né, me dou descer, olha, tem uma escadaira para apanhar sol ai, sei que adoro apanhar sol ok galera, então como vocês já mostrei tudo galera, ok? agora, como eu prometi o nome do aplicativo aplicativo que galerinha galera está aqui o aplicativo é esta aqui onde está por esta bolinha cor de laranja este aplicativo aqui mestre para minicraft ok galera descarreguem vão gostar muito aqui galerinha então este vídeo fica por aqui então tchau